Agora que ficou sabendo que eu tô com a dobra Bebendo vez bala que é feio Feio é ter ter uma mulher Gostosa desse jeito Pra quem foi que disse que boteco não é pra mulher Mas todo mundo é meu, eu sou pra onde eu quiser Desce uma dose atrás da outra e fora Vê quem goste no inferno Quem foi que disse